Estamos de volta, você que tem do outro lado são 12 horas e 2 minutinhos, fica ligado porque chegou a hora da gente falar da comunidade, falar da denúncia dos moradores daqueles bairros que são sofridos por falta de infraestrutura, comunidade no ar. E a primeira denúncia que a gente traz para você que tem do outro lado vem lá do Rio Piorini, moradores reclamam de alagamentos e faltas de infraestrutura na rua 31 de março, fica lá na zona norte da cidade, Rio Piorini, lá na zona norte da cidade. Quem traz os detalhes e conta para a gente essa história é a Priscila Gama na tela. É isso mesmo, os problemas aqui na comunidade do Rio Piorini, na zona norte da capital, é justamente a falta de asfalto nessa infraestrutura que quando chove acaba trazendo muita preocupação para os moradores porque este garapé aqui, bem ao fundo, em dia de chuva, ele transborda e consequentemente as casas que ficam aqui aos arredores alagam e aí causa uma série de transtorno para os moradores. E aí eu vou pedir para o Rudivanley mostrar para a gente agora, para você que está aí do outro lado, assistindo o programa da comunidade, as condições dos moradores aqui dessa comunidade. Não tem asfalto, ainda é no Barro Batido e a gente tem toda essa preocupação, esse problema de que quando chove alaga e é justamente por conta disso também. O seu Adonias, ele mora aqui há bastante tempo, vai falar para a gente porque a família dele, você mora bem perto do Igarapé. Então, você deve perder as contas de quantas vezes a sua casa já lagou. Sim, foram bastantes vezes, entendeu? Porque aqui quando dá até uma pequena chuva, a margem do Igarapé já sobe, entendeu? Então já começam a vir vários lixos, entendeu? Porque esse Igarapé tem o córrego do Igarapé do Passarinho. E quando a chuva vem, ela vem muito forte, a água fica praticamente chegando próximo ao telhado já, entendeu? Então a gente perde bastante imóveis, a gente fica bastante prejudicado. Eu tenho minha avó... Tem crianças, idosos... Minha avó de 89 anos, né? Que já não aguenta mais uma próxima lagação, porque a última lagação que teve, ela passou mal, desmaiou e se eu não estivesse em casa, ela tinha se afogado na enchente, entendeu? E a gente faz um apelo aí à prefeitura, ao saneamento básico, ao pessoal do mestre de obras, né? Para que possa vir olhar pela gente, vir olhar pela essa rua aqui, a rua 31, né? Que é uma rua que tem mais de 250 famílias, né, Priscila? Tem mais de 250 famílias que convivem aqui nessa rua. Muito obrigada. Olha, Márcia, vocês ouviram aí, você aí do outro lado, a situação da família da Adonias, várias outras casas. O de Vanley mostra ali, ó, todas elas são altas, viu? Nenhuma casa que é construída direto no solo, não, justamente por conta dessa preocupação aí, né, de que quando chove, alaga. Agora eu vou conversar com a dona Iracilda, dona Júcieli Cidade, moradora aqui também da comunidade do Rio Peorini. A senhora vai falar do problema da iluminação, né? Rudi Vanley, cadê o poste de energia? O Rudi Vanley tá perdido, ele tá tentando procurar aqui o poste, a gente ainda não tá encontrando não. Olha ali, Rudi Vanley, lá no começo da rua, um, dois, três, quatro. De quatro, quantos funcionam? Só dois. Só dois. Como é que fica então, o breu ou só? O do breu. Aí de madrugada, então, os pessoal que saem pra trabalhar, é perigoso porque tá tudo escuro, é perigoso de assalto. Porque a senhora tá gestante? Isso. Então, é muito ruim. Eu moro aqui, o quê? Mais de seis anos, mais ou menos. E a minha casa é a última de lá. Não é lá. Não é sair de casa de noite, de madrugada, tudo escuro. Médico, principalmente quando a gente vai pro médico. É muito ruim porque tá tudo, ó, começaram a ver. Tudo alagado, não tem estrutura, a água do motel sai, né, vai tudo, mela tudo isso aqui. E quando chove mesmo, quando vem aquela alagação brava, a maioria das caras vão tudo pro fundo. Só não há uma dúvida. Chega a conta de energia pra você? A conta de energia, chega, o correio entra. O Rodivano tá mostrando aqui, olha, muita lama, muito buraco. Olha só, tem também esse mato aqui, né, que querendo ou não, também obstrui a passagem. Muito obrigada, viu, dona Jusceli, pelas informações. A dona Jusceli, gestante moradora aqui do Rio Porini, falava, né, falou agora há pouco, em relação a esse problema da falta de asfalto, iluminação pública. Ela, que é gestante, enfrenta dificuldades, imagina os idosos, as crianças quando precisam sair das casas pra ir ao colégio, pra voltar pra casa. E os moradores também pedem a iluminação pública, porque é difícil pra sair de noite, é difícil pra quem precisa chegar de noite em casa, de madrugada, enfim. A gente mostra aí a realidade dos moradores e a gente aguarda agora pra uma resposta. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila Gama, a gente vê mais um sofrimento. Olha só isso, isso é rua, isso é rua que se apresente. Uma cidade que tá recebendo gente do mundo inteiro, né, nos cruzeiros. Ainda bem que ninguém vai pra aí, né? Ainda bem que ninguém vai pra aí. É aquela tecla que eu sempre bato aqui no programa. Ah, Manaus só tem que tá bonita nos pontos turísticos. Manaus só tem que tá bonita lá na rua onde moram os donos da cidade, né, as autoridades da cidade. Aí tem que tá bonita. Fora isso, não tem que tá bonita não, pode ficar feio lá na Rio Peorini. Não, não tá certo isso. Eles pagam tantos impostos quanto a gente. A Semif informou que está trabalhando lá no bairro Rio Peorini e que a via já está na programação pra receber serviços. Quando, Semif? Quando é que tá nessa programação? Cadê esse calendário de obras? Que não informou pra gente quando é que vai começar a fazer as obras ali da Rio Peorini. Lembrando que eu entrei aqui na TV em 2012. Desde 2012 que eu faço reportagens lá na Rio Peorini. Nesses mesmos locais onde a Priscila Gama já foi, eu também já passei lá em 2012 fazendo reportagem da Rio Peorini. Então não é de hoje que esses moradores reclamam. Já são cinco anos, vai fazer seis agora em 2018, né? 12 e 8. Moradores da Redenção Zona Oeste da capital acionaram o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, pra mostrar a situação das ruas do bairro. Eles não aguentam mais buracos nas vias e toda aquela problemática que a gente sempre ouve aqui no programa. Vamos ver a reportagem. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Oi, gente, tudo bem? Estamos na rua Gurupi, no bairro da Redenção. A população é de aproximadamente 60 mil habitantes. A Redenção tem 44 anos de existência. Aliás, esse nome, Redenção, o primeiro nome foi Planeta dos Macacos, devido a um filme que passou aí na televisão. E aí, depois trocaram o nome. Eu estou aqui dentro de um belíssimo buraco. E esse buraco aqui já caiu até gente. Meu Deus, passou um negócio a seguir. Nesse buraco aqui já caiu até gente. Quer dizer que a mulher caiu aí e quebrou a perna desse buraco? Mas ela vinha passando, né? Aí ela não viu esse buraco, a bala caiu dentro. Aí ela bateu, foi a perna dela. Mas só que quando chove, alaga. Alaga tudo. Companheiro, como é que é andar nessa buraqueira aqui da rua Gurupi? Rapaz, é muito difícil. Essa rua aqui é a pior rua que tem em Manaus, eu acho. Quando chega em casa o Demé tá igual a Anitta, só no rebolado. Mas é devido aos buracos. Deixa eu falar com a dona Rita aqui, peraí. Vamos lá. Dona Rita, pelo amor de Deus, dona Rita. Tudo bem, dona Rita? Tudo bem, o que você anda fazendo? Eu tô fazendo aqui a matéria do buraco. Tem muito buraco aqui, dona Rita? Nossa, demais. Essa rua toda, a Gurupi toda, tá horrível de buraco. É mesmo, né? Precisa a gente fazer o mapeamento na rua toda. Porque vem tá com um buraquinho hoje, amanhã já tá... Dona Rita, olha a Marcella Asmar, ela tá bonita hoje, ela? Marcella Asmar. Tá bonita, né? Tá bonita. Tá linda ela. A Luana Beatriz nasceu no meio da buraqueira, gente. Inclusive, quando ela foi nascer, foi um verdadeiro de Deus nos acuda. Porque pra levar a mãe daqui ainda em estado de parto, meu amigo, não foi fácil. Mas tá aqui a Luana Beatriz. Quantos dias? 6 dias. 7 dias. A mulher, engraçado, é que é a mulher que teve neném e esse aqui que pega na barriga. Que coisa que teve o filho? Que negócio é esse, rapaz, né? Arrasou, bonita. O neném ia pegando na barriga. Olha com esse motoqueiro aqui. O motoqueiro me diz uma coisa, motoqueiro. E os buracos aqui na redenção? Rapaz, tem bastante essa rua aqui. Não dá nem pra andar nessa rua aqui. Não, não, não. Olha o trânsito como é que fica. Olha o trânsito como é que fica congestionado devido à buraqueira. Olha aí, ó. Olha a situação aqui, ó. É complicado, é difícil. E aí, ó, a buraqueira aqui? Tá demais, mano. Hã? Isso aqui nunca mudou. Já mais de 30 anos. É sempre desse jeito aí. Sempre desse jeito aí. Buraqueira... E não muda de jeito nenhum. Quando quebra a suspensão da moto? Quem é que paga? Ah, a gente mesmo, com prejuízo. É insuportável. Qual é o teu nome? Paulo, Paulo. Vamos lá, vai lá, Paulo. Boa sorte. Bora. Bom, gente, essa situação não tem só o que mostrar na TV. Tem que resolver. Com certeza, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você, o nosso programa agora. Márcia, obrigado pela oportunidade. O nosso Vinícius também, o Câmara. Dizer pra vocês que eu estou com a comunidade, a comunidade está reclamando. Já tivemos três reuniões na Secretaria de Obras com o Sr. Peixoto, junto com o Márcio, atenderam a gente muito bem. E, graças a Deus, estamos com uma resposta positiva também pra vocês. Que dia 20, no máximo dia 20, já vai sair o recapeamento da Rua Gurupi. E vamos estar fazendo uma ação de tapa-buraco, junto com o Sr. Portuguai, que é o gerente de obra daqui, que vamos marcar uma reunião já pra gente concretizar. E aí, trabalhando na redenção, fazendo o que dá pra fazer. Na verdade, é essa. As imagens do Vinícius Modesto, reportagem de Bandeleu Modesto. Mostra o sapato, menino, que chegou. O homem do sapato azul. Para o programa, agora. Agora, na Comunidade, com o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. E o Vinícius é o filho dele, né? Aí, se não mostra o sapato, leva a penha. Fica de castigo depois, né, Vinícius? Um beijo pra todo mundo. Olha só, gente. Daqui a pouquinho, a gente volta com notícias de polícia. Dupla presa acusada de assaltar uma agência bancária em Novo Airão. Eles dois foram presos em 2016. Foi em novembro de 2016. E tinham outros envolvidos também. A gente vai trazer já já pra você, depois do intervalo. Sai daí, não!